E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Kicks and Coffees E dessa vez tem aí, ó Asics Tiger Então roda a vinheta e vamos pro unboxing e pro review deste cara aqui Bom, quem acompanha o canal lá no Instagram Já deve ter visto algumas fotos e já sabe mais ou menos o que eu tô falando E qual tênis é esse aqui Então vamos começar com a caixa Bom, essa caixa aqui é um pouco diferente das caixas tradicionais dos Geolite, dos Asics, né Ela é a cinza, geralmente elas são azuis Mas ela tem aí Asics Tiger bem grande aqui na parte de trás Tem um Asics Tiger na parte de cima Tem aqui desse lado também um Asics Tiger E aí o modelo aqui Aí ó, Geolite 3 Nas cores, na cor Green Echo, Top Grey Tamanho 42 Brasil, 10,5 BR, etc E aí do outro lado aqui tem só o Asics Tiger normal Então quem segue o canal, como eu disse, já sabe o que tem aqui dentro E é este cara aqui O Geolite 3 Colaboração da Asics com a End Na cor que eles chamam de Wasabi Então quem olha aqui pra ele já dá pra ver Por que que chama de Wasabi Então vamos tirar esse pedra aqui da caixa Ele vem aí um cadarço extra rosa É rosa com... Aí ó, é rosa com umas banchinhas cinza Vou explicar por que que ele é rosa E o que que tem a ver com a Asabi Esse aqui que é verde liso, né Normalzinho, ele é um pouco mais grosso do que o normal Todos eles tem aí escrito Ó, num... Num lado tem Asics Na outra ponta tem End Todos os cadarços tem essa mesma configuração aí Esse é o outro pé Tem aí aqui umas etiquetas Uns coisinhos que vem preso no tênis E tem aí o papelzinho Escrito Asics Tiger aqui Nada demais Então vamos guardar isso aqui E vamos falar do tênis Bom, tá aqui os tênis Tá? Vocês já viram aí tirando a caixa Como eu falei, é o Geolite 3 da Asics com a End Aqui atrás A End é uma empresa... É tipo uma boutique Eles vendem tênis, eles vendem roupas Vendem outras coisas Ela é inglesa, se eu não me engano Vou botar aqui de onde é que ela é Eu inclusive visitei uma lá na Itália É bem legal, eles tinham bastante coisas diferentes Bastante coisa mesmo Que as outras lojas não tinham E a End fez já uma com as colaborações legais Com a Salcone Que eu me lembro E eu não lembro se eles fizeram mais algumas outras com a Asics Mas essa aqui Eles acertaram Eu gostei muito desse tênis Já falei outras vezes lá no Instagram, no Facebook, etc Então vamos falar um pouco destes caras aqui Esse aqui é o tradicional Geolite 3 Ele tem aquela língua aberta aqui no meio E esse aqui está com o cabedal de camurça De barriga de porco, que eles chamam, né E cara, é uma camurça muito, muito, muito macia Olha aí, dá pra ver bem o tênis É todo, todo ele de camurça Exceto essa parte que tem meio que o logo, né Da Asics Tem aí Geolite aqui 3 Marcado no couro Em baixo relevo aqui no couro O toe box dele é de um Cara, é uma camurça absurdamente macia É muito, muito, muito bom O acabamento e os materiais desse tênis aqui Então esse aqui é um Geolite 3 normal Ele tem aquela língua aberta no meio, como eu falei Tem gente que não gosta Eu gosto, eu acho legal O cabedal dele é todo, todo de suede, né De camurça Ele tem aqui essas painéis aqui Com o logo São couro Aqui do outro lado é couro também Tem cinza e tem um rosa E aqui atrás ele tem também Essa parte aqui é um couro É um couro bem macio E essa parte ali onde tem também é um couro bem macio E cara, aqui dentro Ele tem um couro Esse couro branco aqui de dentro É muito macio também Cara, é muito, 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 muito macio Não sei o que eles fazem, mas é Cara, é animal E aí aqui dentro Deixa eu mostrar que isso aqui é muito legal Ele tem a palmilha Que é de couro também A palmilha é de couro Coberta com couro E ela tem aqui, ó Um hachi E aí na ponta tá escrito ASICS com a AND Então aqui tem a collab Acho que é assim Tá certinho ASICS AND Quem conseguiu comprar esse tênis da AND Tinha uma edição especial Que vinha numa caixa de madeira Se eu não me engano Acho que era uma caixa de madeira Mas era uma caixa diferente Não era essa caixa aqui E vinha com um par de hachis E um pratinho Que era demais, cara Eu sei que essa edição tá valendo uma grana Louca No Clect tem pra vender No StockX eu não sei se tem Porque é americano Mas mais pro pessoal da Europa Eu vi bastante pra vender Se não me engano tá tipo 400 dólares essa edição especial Pra revenda, né Desse tênis no caso Por dentro aí, como eu disse Ele tem um couro branco E por baixo da palmilha Tem só um Painelzinho aqui De papelão, eu acho Com uma espuminha Bem simples Mas a palmilha é bem legal Ela é bem normal Ela é de couro e tal Mas ela é uma borracha bem simples Não tem muito amortecimento Mas como eu já disse Esse tênis é bem confortável Eu gosto muito, muito, muito Dos Geolite 3 Então vamos lá Seguindo aqui Ele tem um contraforte de plástico Verde também E ele tem aqui a sola Essa parte da frente é branca Aqui no meio é transparente Daí na borracha tem escrito ASICS E aqui embaixo lá Tá escrito AND E aí aqui tem esses detalhes em rosa E aí eu falei que eu ia explicar Por que que tem rosa nesse tênis Porque assim Ele é todo verde Todo um tom só de verde Que é o verde muito parecido Com a raiz do wasabi Não necessariamente o wasabi Que se usa no sushi lá Aqui não é uma pasta Que eles usam Algumas outras coisas Mas o wasabi mesmo É uma raiz que eles ralam Pra comer lá na hora Aqui Esses produtos que a gente tem aqui São os produtos um pouco mais industrializados Então não é exatamente O mesmo wasabi Que tem lá no Japão E esses detalhes em rosa aqui Eles são em homenagem Ao gengibre em conserva Que eles fazem Tipo se faz aqui no Brasil Com aqueles ovo em conserva Eles fazem com gengibre Vende bastante no Japão Lá em toda esquina tem isso aí Provavelmente na Liberdade Vai ter isso aí também em São Paulo Mas é um gengibre em conserva Que fica dessa cor rosa aqui Então sem mais enrolação Vamos pro um feat desse cara aqui Quem já segue lá no Instagram Já viu alguns um feat desse cara aqui Já postei algumas fotos Mas vamos lá E depois eu dou as minhas considerações finais Valeu Valeu Pound sign, people say I talk too much about me What am I without me, just another townie I was double cupping to the drought three Trying to figure out me Now the cars are overlapping, ringing like an Audi Talk to you, ship up on your shoulder Looking stale, boy, chill, boy Music is not intended to kill joy You cannot connect with your lyrics until they feel true You can't make them feel you unless it's just the real you You get yours, I get mine You just wave at you You get yours, I get mine You just wave at you Yeah, stick figure models with a seven-digit model Pop them all to color bottles and a five-star suite, ayy Party like the parents out of town all week, ayy Lucy, Mary, Molly, I done hit all three, ayy Favorite letter W, but work OT If I ever took a nail, you probably smell OG On my jockey like the logo on a polo tee Put my castle up with crowns like I rock low tee But my pearly white sparkling smile Say cheese, parallel pocket, she a real tight squeeze Puppy dog face Bom, como eu disse, eu gosto muito, muito, muito do Geolite 3 Ele tem um detalhe que a forma dele é bem justa, bem justa mesmo Esse aqui, como eu mostrei, ele é 42, o meu tamanho normal é 41 A ASICS tem um problema, que aqui no Brasil eles vendem o 9,5 e eles foram diretamente pro 10,5 Pra mim ele fica perfeito no tamanho 10 Na tela eu comprei um Geolite 3 todo branco de couro Mas eu acabei vendendo ele, porque eu quero dar prioridade pras colaborações Que é onde tem, no final das contas, o acabamento melhor e tudo mais Mas era um tênis bem legal, então eu comprei lá nem usei e acabei vendendo Mas o tamanho 10 fica perfeito Esse aqui é 10,5, ele fica um pouco grande Então o que eu faço? Eu boto mais uma palmilha aqui embaixo E ele fica perfeito, sério, fica perfeito mesmo Mas quando forem comprar um Geolite 3, tomem cuidado Se o pé for um pouquinho mais alto e um pouquinho mais largo Cara, não vai servir, vai ficar apertado A língua não vai fechar, a língua vai ficar meio aberta aqui Então eu aconselho a levar em meio tamanho americano maior Que fica perfeito Ou então, se tiver que comprar realmente um tamanho inteiro Que nem no caso desse aqui, que é de 9,5, eu vou por 10,5 Usa uma outra palmilha embaixo Que ele fica inclusive mais confortável ainda Eu já fiz isso no meu Alvin Purple, no meu outro Geolite 3 E fica muito, muito, muito bom Um detalhe que eu esqueci, que eu vi agora, antes de falar É que ele tem esse patch aqui Que é um kanji aqui, japonês Que eu não sei, eu via outros reviews aí E os caras falaram o que significa end, né? Que é o fim Mas eu não sei exatamente o que é Eu vou pegar um dia um colega meu que é descendente de japonês aí Ou se tiver alguém que seja descendente de japonês Ou que fale de japonês, alguma coisa aí Vê se entende aí o que está escrito aqui E deixe nos comentários, eu não sei nem qual é a orientação Se é assim Se é assim Se é assim Não sei Se alguém falar japonês aí E entender Acho que talvez seja Assim Sei lá Então se alguém entender japonês aí E quiser ajudar Diz aí o que está dizendo nesse kanji aqui Porque eu realmente não sei Então galera, espero que vocês tenham gostado É um tênis que eu curti pra caramba Espero que venham mais colaborações aí Do Geolite 3 pro Brasil Do Geolite 5 Do Geolite 2 Do Geosaga E de todos os outros tênis Eu gosto muito das colaborações da Asics Esse tênis aqui vieram só 24 pares pro Brasil Então foi bem complicado Eu finalmente dei sorte aí Então eu queria agradecer muito ao Robson lá Da Art Rock de Porto Alegre A mulher dele fez toda a mão Foi lá em São Paulo Comprou um pra ele Comprou um pra mim Então, cara Valeu Muito obrigado mesmo Estou muito feliz com esse tênis Ele é demais mesmo Estou usando bastante Até ela veio ele antes de usar Porque a asfalta estava toda suja Como é branca Estava bem suja Então, muito, muito, muito obrigado E mulher do Robson também, né Valeu Muito obrigado Então galera É isso aí Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo Não se esqueça de se inscrever Se não for inscrito ainda Aqui a gente tem muito vídeo de tênis Review Tem tutorial de limpeza De vários tênis Tem várias dicas Tem um monte de coisa legal Não se esqueçam de curtir O Facebook do canal também Eu boto várias promoções lá Sempre que eu vejo alguma coisa Eu boto lá Boto cupom Boto lançamentos Quando tem lançamento Eu sempre boto lá Comprem os links lá do Facebook Que ajuda o canal aqui Sempre volta uma comissãozinha pra mim Sigam o Instagram também No Instagram eu posto foto Praticamente todos os dias Estou sempre postando stories Estou sempre movimentando a galera lá Então é isso Muito, muito, muito obrigado E fui E se inscreve no canal E se inscreve no canal